Oi família Buxi Canca, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente com esse joguinho muito legal E hoje é desafio de apocalipse zumbi É mesmo Vamos lá Então é aquele jeito gente, o Lucas começa o jogo Se ele perder ou passar de fase, aí é a minha vez A gente começou o zumbi Sai pra lá zumbi Só pra eles batem Olha, eles não faziam Ah, olha aí Luque Também que eu não tenho vacina Você achou que eles não faziam nada, né? E esse camaradinha aí? Ele vai ficar aí Esse camaradinha de azul é o que? É o nosso amigo Help me, help me Vamos lá gente, vamos sair, vamos sair dessa casa Ó, já ajudamos uma pessoa É Vamos aproveitar todos os sobreviventes Porque em um apocalipse qualquer pessoa tem que ser amiga O mesmo Vamos lá, vamos lá Luca Toma, toma, toma seu zumbi Ele já tá acabado Ó, esse zumbi aí ainda bem Ele tá comendo Eu lá ia falar que esse zumbi era lento, mas não é lento não É Eles são muito rápidos Ó, um zumbi, um só zumbi é fácil de derrotar Vai ficar aí O problema é na hora que acumula muitos zumbis tudo de uma vez É Aí fica difícil de lutar Ó, quando for minha vez eu vou tentar fazer uns golpes diferentes É Pronto, acabei com ele Mais um zumbi Toma, toma seu zumbi Tá cheio Tá cheio Que vacina Ah, o nosso amiguinho azul, ele é uma vacina? Não Não, né? Mas tá pegando nossa vacina Ah, entendi Não é dele vacina Entendi, mano, entendi Toma seu zumbi Toma Eu não tenho culpa se você for contaminado Toma, 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 toma Você já era zumbi Isso mesmo Apocalipse zumbi, gente Ai, que isso Que isso Que isso O nosso amigo aí podia lutar também, né? Ele só fica assim, ó Help me, help me Que isso aqui? O que? É um saco de pancada, não? Não Isso daqui, ó Por que tá aparecendo esse treco? Não sei Parece um antídoto, né? É Estranho Um flasco com alguma coisa, tipo Ah, não Não menti Porque ele Não Que isso? O helicóptero? Eu queria pegar o helicóptero, Lucas Vai dar pra pegar ele? Não Dá não? Só o... Ele pode entrar Só o bonequinho de azul? Sim Tá bom, Lucas Já acabou com ele Mas Mas ele não tá acabado ainda, não Quer ver? Oh! Eu falei O que é isso? Ele levantou ainda Toma aí, seu zumbi do mal Eu falei pra ficar no chão Toma, toma, toma Ele pode ficar no chão Oh, zumbi chato Toma, seu zumbi Ele pode ficar no chão Ele não sabe ficar no chão, não Esse zumbi aí é forte, Lucas Derrotei Pronto Mais um pouquinho Porque aquele zumbi ali Ele não tem cara Aqui é zumbi, né? Esse bonequinho tá parecendo Aquele bonequinho que a gente desenha? É Não tá? É, tá mesmo Ô, pai Hã? Ai, que você falou desenho? Será que não assistam em um desenho? Aham, nós fomos um desenho agora Ah, que isso? Ah, Lucas Eu acho que esse vidrinho por cima aí É se caso um zumbi conseguir Encostar em você Você consegue Tipo, tomar ele e não virar zumbi Ô, pai Ah, peraí Por que você tá ficando verde? Ai, meu Deus Por que você tá ficando verde? Isso Ai, ai, ó Eu não entendi Eu tenho que sair daqui Você ficou verde, Lucas Ih, Lucas Eu acho que se o zumbi pegar você mais uma vez Você vai virar um zumbi Gente, vamos lá O Lucas conseguiu passar a primeira fase, né, Lucas? É Agora vamos lá Vou mostrar meu talento Deixa eu treinar aqui Ah, aqui dá pra dar dois pulos Aham Se você dá dois pulos e bate aqui, ó Pula e bate Ah, legal Aí você dá um chute Deixa eu treinar aqui Vamos lá, gente Vamos lá, gente Agora vocês estão comigo, hein Se você bater muito nesse treco Aí ele vai explodir É Mas você não perde vida Só o zumbi Só o zumbi que perde? Sim Mas se ele estaria mais perto, né? Ó, tinha que ter um jeito de arremessar eles, né, Lucas? É Mas dá pra arremessar eles Toma aí, zumbi Toma aí, Lucas Eu tô melhor do que você, hein, mano Aham Olha lá, ó, ó, ó Vamos ver Ih Uh Depois meu pai Meu pai Depois ele Meu pai fica assim, acha Não, depois ele fica perdendo Você que acha, mano Vamos lá Deixa eu ver se tem mais uma coisa Pai, o zumbi ainda tá vivo Olha, eu peguei alguma coisa ali, Lucas Eu vou voltar lá Ô, pai Ô, pai O zumbi tá vivo Ó, olha lá Eu vou voltar lá, cara Calma Eu consegui salvar alguém, Lucas Pai Nossa, você tá ajudando ele mesmo Pra ele transformar em zumbi Ó, que isso? Tem que bater nele também? Não Tem que pôr a vacina Ih, já era Já virou zumbi Ô, não, Lucas Deixei o nosso amigo virar zumbi agora Ai, não, não, Lucas Calma, não vem pra fora não, mano Parabéns Sabe por que nós não conseguimos mais? Por quê? Porque, olha Acabou o seu antídoto? Sim Calma, Lucas Calma, Lucas Calma, Lucas Nunca desista, cara Você esqueceu? É Perseverança, mano Perseverança Vai, mas cuidado com o tempo também Aham Vamos lá, vamos lá, gente Ei, amiguinho Foi mal, mas você virou zumbi Então já era pra você, cara E depois Eu não tenho culpa Depois você também vai ficar verde Eu, coitado de você? Se você não sair daí Deixa eu sair daqui Ó Torça por mim, Lucas Tá, vou torcer Nossa, picote amante Vai Ó, pai Tem que clicar aqui Nossa Ué Olha lá, viu? Ó, pai Você tá transformando em zumbi Mas Aqui tava cero Eu tinha um antídoto aqui ainda Tava aqui, ó Na parte de baixo Então por que ali tava cero? Hã? Então por que ali tava cero? É porque eu tinha o último aqui, ó Ah, tá Eu comecei a ser contaminado Mas acabou que eu derrotei eles Toma, zumbi Tá Você tá muito persistente, cara É Acabou, mano Já morreu, pai É, ó Perdeu, perdeu, cara Quando eles perdem Fala aquela musiquinha assim Tá bom, tá bom Senão, olha cá Pai, como eu vou virar zumbi também Vamos ver E aí, o que que tem aqui? Aí, entra Ô, pai E o drone, por exemplo? Você tá curtindo toda hora Pra clicar ali Pra poder você entrar Ah, é aqui, né? Vamos lá, gente Vamos lá Oi, zumbi Ô, pai Pra você bater ele com o pé Você tem que clicar bem aqui, ó Ah, tá Olha lá Eu tô zombando deles, ó Ele tá do outro lado do vidro Ele não consegue me pegar Ô, pai Eu só vou falar uma coisa O quê? Eles podem quebrar o vidro Eles podem quebrar o vidro também? Esse zumbi aqui é inteligente Toma Olha o que eu acho que eu tô lutando bem É Eu tô me achando que eu tô no Mortal Kombat Toma o seu zumbi Mas com os controles diferentes Ó, ó, ó Peguei o antídoto Peguei o antídoto Bate Ó, tem uma aqui por cima Que é um verde aqui por cima, ó Não é não Não é, pai Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É refri É só voltar, só voltar Acabou Acertei todos os zumbis Vamos lá, gente Vamos lá Ó, abriu o negócio Você viu? Sim Não Ah Vamos ver É se você não casta o treco Ó, vou deixar, ó Tem um ainda, ó Ah, pai Ah É ali onde que após o helicóptero? Era pra mim ter um menininho ali É Ih, cara, foi mal É só pra ele Infelizmente ele foi contaminado É E virou um zumbi Se meu pai ajudava ele Ah, cara, foi sem querer, ué Ai Ih, você Pai Ah Se eu era você, eu ia castar um Ah lá, ajudei, salvei um Lucas Vem cá, vem cá, cara Sai daí Ele bate só um pouquinho Aham, vem Pai Pai Acho que você não lembrou de alguma coisa, não O que que eu lembrei? Olha o seu corpo Ah, não, o teu pequeno verde Sai Ai, eu tinha um antídoto aqui Ah, virei Uhul Eu quase virei um zumbi, Lucas Acabou Acabou Vai, entra Yeah Eu ganhei Quer dizer, meu pai ganhou Uhul Gente, eu consegui passar aquela fase, né, Lucas Isso mesmo Ó, aqui Todas as vezes que eu quase virei zumbi Eu consegui pegar um flasco daquele de vacina É Contra Zumbilândia Contra Zumbilândia Contra o vírus zumbi Isso Uhul Que pena que eu perdi um dos amigos, hein, Lucas É Meu pai esqueceu dele Isso E eu não quis ajudar ele Verdade Gente, nós vamos finalizar aqui Esse jogo é muito legal Fugindo do apocalipse zumbi O Lucas conseguiu passar uma fase Ah E eu consegui outra, né, Lucas É Isso, pelo menos derrota esse zumbi aí, Lucas Para nós finalizar Eu estou virando zumbi Ó, você está virando zumbi, Lucas Não 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 Zumbi, não Não Já era, Lucas Ô, você voltou a ser você de novo É Eu tinha mais uma vida Yes Yippee Tchau Sai da casa Tchau, gente Até a próxima Quem puder Tchau 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 Obrigado.